Então, pessoal, nós vamos precisar fazer duas divisões no cabelo, né? E vamos fazer uma espécie de zigue-zague, vamos repartir o cabelo em forma de zigue-zague, dessa maneira que eu tô fazendo aí. Então, aí, essa hora, eles usam várias fitinhas pra trançar o cabelo, mas eu não tenho aqui, então eu vou fazer a trança sem a fitinha mesmo, mas é só você usar fitas coloridas no cabelo e fazer uma trança normal, misturando as fitas com a trança. Então, foi assim que ficou. Como eu falei aqui, o da Nicole, eu acabei não colocando as fitinhas, mas é só você colocar a fitinha. Então, pessoal, pro segundo penteado, nós vamos fazer essa divisão aí do cabelo, no topo da cabeça, e repartir o cabelo ao meio e fazer uma espécie de maria chiquinha na parte de trás dessa repartição. Depois, nós vamos fazer a trancinha e vamos fazer um coquinho, usando o grampo, né? Prendendo aí o coquinho, deixando ele bem frouxo, esse coquinho. E só fazer dos dois lados da maria chiquinha. E está pronto o penteado. O próximo penteado nós vamos fazer, ao invés de prender, é bem dizer a mesma coisa do penteado anterior. Nós vamos fazer uma trancinha e prender na parte de trás. E vamos fazer dois coquinhos, do mesmo jeito que fizemos no outro penteado. E vamos prender o coquinho também e está pronto. É quase o mesmo penteado, só que dessa vez nós fizemos uma trancinha embutida. E foi assim que ficou. E no nosso próximo penteado nós vamos fazer uma divisão aí no cabelo, separando a parte de cima do cabelo. E vamos prender o resto do cabelo para não atrapalhar o nosso penteado. Agora vamos pentear o cabelo todo para frente e fazer uma trança embutida. E depois que essa trança embutida estiver pronta, nós vamos dividir o resto do cabelo que sobrou. E fazer mais duas trancinhas para a gente prender na parte de trás da cabeça. E foi assim que ficou o nosso penteado. Então pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, se inscrever aqui no meu canal, compartilhar. Se inscrever lá no canal da Nicole. E até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!